Salve, salve galera, aqui ó, os bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, como eu havia prometido, no vídeo anterior a gente não conseguiu completar a nossa construção, mas agora ela tá completinha aqui embaixo, certo? E antes de eu mostrar pra vocês, eu quero que vocês dêem uma olhada na timelapse que a gente fez, certo? Dela, construindo ela e como que a gente chegou até aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar ela na íntegra, galera. Então, vamos começar o vídeo já com uma timelapse. E beleza galera, já finalizamos aqui a nossa construção. Tá aqui ó, o prédio, o prédio azul. Olha que legal galera, isso aqui eu fiz ó, de um seguidor, colocou lá no Twitter, o Diegão, colocou lá, a gente pegou e usou o mesmo modelinho que ele fez ó. NRTV galera, que seria Nerd House TV, olha que legal. Bom, aqui dentro aqui galera, a gente ainda não fez nada, certo? Eu coloquei esse chão aqui, que eu acho que tem a ver com televisão. Aqui em cima aqui, a gente também não fez nada, aqui vai ser onde vai ficar os estúdios, né? Os estúdios NIT, só que não. Aqui vai ser os estúdios da NRTV, onde a gente vai fazer o nosso jornal, jornal, o jornal que é mais que jornal. E aqui tem o chroma, que a gente vai colocar umas câmeras, vai colocar umas coisas aqui, pra galera vir aqui e usar como chroma aqui, mano. Garotinha do chroma aqui, obviamente a gente vai tirar essas tochas, né? Que são ridículas, certo? Vai colocar bem mais iluminação aqui. E é isso, vamos lá pra casa agora, pegar os blocos de decoração, ó, bloco preto, a gente, ninguém vê a gente aqui dentro, a gente vê todo mundo lá fora. Maravilha. Vamos voltar lá pra casa e pegar os blocos de decoração e eu volto pra cá pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, galera, vou fazer os últimos detalhes, certo? Detalhes aqui por fora, pra ficar bonitinho aqui, né? Porque a gente tem que deixar os negócios tudo bonitinho, bonitinho, fazer aqui uns pendurocaio aqui. Lá em cima, lá eu quero pôr também, galera, mas eu não sei, cara, porque eu preciso de mais matinho desse aqui, tá ligado? Tem muito pôr. Lá em cima, lá eu acho que eu vou colocar, mas talvez eu não coloque não, talvez. Eu não sei, eu tô pensando aí. Além disso, a gente também tem que trazer alguma coisa pra dar uma quebrada nesse branco do NRTV, né? Pra deixar diferente. E aqui, ó, que eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar lâmpada pra gente deixar bem mais iluminado aqui, ó. Deixar bastante iluminado mesmo, porque aqui, é... acabou aqui as lâmpadas que a gente trouxe, beleza? GG, galera. Galera, a gente fez uma trollagem com o nosso querido Foca, mano, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tava vendo quem ia aparecer primeiro pra saber quem foi. E aí, seu guarda? Seu guarda tava dormindo aí, fizeram uma pegadinha. Eu tô dormindo, velho. Oxe, quem é isso? Pra ser uma árvore dentro do meu negócio aqui, velho. Do nada, velho. O cara é doido, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Deixa eu tirar aqui pro delegado aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Do nada eu volto, chato, de mato. O cara é doido. Deixa eu lembrar aqui um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei ali nos seus baúes da frente ali. Ah, não, velho. O cara, velho, deixa nem o policial dormir em paz, mas aqui em serviço. Não pode dormir não, delegado. Não pode dormir não. Tem que dormir um pouquinho em serviço. Ah, o delegado fica acordado pra cidade dormir. Você não pode dormir. Cadê? Eu tenho Deus. E aí, Amazie? Olha que bonitão. Que que é isso? Que roupa da hora, velho. Olha a capa dele. Amazie. Ih, ih, ih. Oi, oi, oi. Ô, o Pedrux chama vocês pra cá e nem recepciona. Ô, Pedrux. Cozado, não sei lá que ele tá, não. Tá aqui, ó. Miserável. O que foi? Presta aí, presta aí o machado, Raul. Eu tô sem ferramenta. Não, só se você me apresentar a Knight. Presta aí. Não. Eu vou apresentar a Knight. Calma, calma, calma. Cadê a Knight? Cadê ela? Você quer conhecer a Knight? É, a Knight. Presta aí, presta aí. Ó, trouxe até uma furpa. Cadê ela, velho? Presta aí, rapidão, velho. Ah, não, não. Presta aí nada. Ah, não, esse aqui é o Never. Esse aqui não é a Knight, não. Ah! Pedrux fica trazendo a mulherada aí, ó. As minas aí, ó. Cadê as minas? Aí, ó. Cadê a Knightzinha? Cadê a Knightzinha? E aí, a Knightzinha, tudo bom? Me dá uma achada aí, velho. Só aí, filhote cruz-credo. Você tem picareta ou tem também, se quiser? Uh, eu quero uma cabeça também. Oxi, eu quero a cabeça da Meise também. Oxi, oxi, calma aí, calma aí. Cadê ele? Ah, ele ali, ó. A Knightzinha. É, cara. O cara não me avisa, velho. Eu quero uma também, a Knightzinha. Eu também quero uma. Não, não, não. Sai, sai, sai. Calma aí, a Knightzinha. Não, 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 não. Ah, deslocou, velho. Eu tenho a cabeça rara agora. Não, ele tem que entrar de novo, pô. Para, mano. Caraca, velho. Calma aí, a Meise. Não vai doer não, Meise. Não, sai. Dói menos que a picadinha da vacina. Não, não. Dói menos que a vacina. Vem aqui, hein. Não, não. Eu preciso da sua cabeça. Sai daí, Never. Você já pegou, Never. Sou mais lindo. Ah, os caras estão... Ai, ai, caraca. Ele passou no meio da espadada. Sai daí, Never. Bota aqui, a Meise. Ah, meu Deus do céu. Não vai doer nada. O outro? Aê. Cadê? Cadê? Never. Me dá aí, Never. Dá aí, Never. Ah, mano. Estão no seu inventário já, Dani. Ah, obrigado, viu? Pronto. Oi, Knight. Chiu, chiu. Oi, Knightzinha. Eita. Calma aí. Eita, que quis ir, velho. Caraca, eu te trouxe até uma foda. Você achou mesmo. Pera, você achou mesmo que eu era garota, mano. Não, vamos... Ah, mano. Ô, Pedrux. Você não falou que era ela? Oi, Knightzinha. O que é isso, Pedrux? Você falou que ia apresentar a Knightzinha pra nós? Podia fazer pelo menos uma voz fininha, né? Ah, é impossível. Bom dia. Eu tô brincando, Beto. Eu sei quem que tu é. Tô só zoando. Mas eu quero tua cabeça. Não, não. Peguei. Opa, Rauch. Cheguei aqui, velho. Vê seu recado do que você tá querendo. Bom dia, Bruninho. Eu te chamei aqui no meu escritório, aqui, porque eu tenho uma proposta pra fazer pra você, meu velho. Depende. Vai me dar dinheiro? Você sabe que eu vou ganhar dinheiro, né? Vai dar lucro. Vai dar lucro pra nós dois. A gente pode ficar rico. Eu acho. Na pera. É, você vai ficar mais rico, né? Você já é o quê? O segundo ou terceiro homem mais rico de Top City ou o primeiro? O primeiro, velho. Ah, até o primeiro. E a questão é que você está avaliando riqueza na mão, assim. A diferença é que eu tenho muitos ativos. Se for ver, eu sou dono de uma boa parte da cidade. O lance é o seguinte, ó. A tecnologia chegou em Top City e tá todo mundo atrás de um maldito celular, cara. Já viu já? Ah, o que é? Você conseguiu fazer... Qual é? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Esse aí é o meu. É mais lústico e tal, mas é porque eu sou velho, né? Então, sabe como é que é. Ah, não. Você pode dizer que é estilo, tá ligado? É estilo, é verdade. Todas essas modernidades. Quem vai ficar jogando no celular, tá ligado? Exato. E esse aí tem o jogo da cobrinha que eu adoro, sabe? As crianças brincam também. A verdade já tá aqui. Tá, mas eu ainda não entendi. Tipo, o que você quer que me ajuda nisso? Ó, o lance é o seguinte. Eu sei que você, por ser rico e tal, você tem um dos itens mais raros do jogo, mais difícil de conseguir. E você tem como conseguir ele em grande quantidade. E esse item... Ah, tá falando de netherite? Não. Tô falando desse item da sua mão esquerda. Ah, tá falando do meu totem de terno? É. Então, esse aqui é a matéria-prima, porque é um ótimo condutor de sinal e de áudio e vídeo. Então, é com esse totem, feito desse material aí, que parece uma mistura de bronze com ouro e esmeralda, que a gente consegue fazer esses incríveis smartphones aqui, cara. É com esse daí. Você dominou essa tecnologia. Se eu te desse meu totem agora, você conseguiria fazer um pra mim? Tá, te entreguei aí, ó, uma matéria-prima. Beleza. Eu vou aqui numa mesa de trabalho aqui fora, aqui, que eu vou mandar pra você. Então, eu quero algo que represente. Certo. Um empresário. Eu confio no seu potencial. Beleza, ó. Trouxe um aqui, que é a tua cara. Ah, é daquela empresa... Aê, caraca, velho. Olha que da hora essa daí, ó. Então, você quer a primeira leva do quê? Uma shaker box inteira tá bom pra começo? Tá, tá excelente. Porque as encomendas, eu acho que vão ser grandes. Quando a galera começar a ver um na mão do outro e tal e tal, eu acho que a galera vai vir tudo aqui correndo comprar. Ah, faz o seguinte, então. Assim que der, eu te entregar uma shaker box inteira de totem pra você poder fazer os celulares. Pode ser? Pode ser. Aí, você deixa ali atrás da mesa ali, que eu acho que ali ninguém mexe. Ah, beleza. Então, pode deixar. Valeu, House. Valeu, cara. Espero que a gente tenha muitos lucros. É isso aí. Aí, valeu. Bom, galera. Eu acho que com isso, a gente finaliza aqui a construção, certo? É, tem mais aqui um pouquinho de matinho. Deixa eu ver esses matinhos aqui. A gente pode pôr eles... O que assim, será? É, pode ser, né? Vou botar ali em cima também. Aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Diferente dali, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quebra tudo isso aqui e coloca aqui em cima. E aí, a gente faz uma faixa aqui de quartzo. Pronto, galerinha. Aí, ó. Deu uma quebradinha legal. Certo? Aqui é verde mesmo, né? Azalé, mas tá bom. Tá bom. Ficou legal. Ficou maneiro. Ficou bonito. Ficou bacana. Certo? Tá, beleza. Tá da hora. Vamos guardar essas coisas aqui. A gente tem que fazer também, galera. A antena, sem a antena, não vai transmitir pra casa de ninguém, certo? Primeiro, tá feito o prédio da NRTV. Então, no próximo episódio, a gente vai fazer a concluir a antena e fazer o primeiro telejornal da Top City. É o jornal na TV, mano. Só quero ver como é que vai ser isso, galera. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.